Atenção você amigo cliente que comprou sua passagem na empresa Nordeste pela internet ou pelo WhatsApp 45998159122, pode retirar sua passagem aqui no box 37 da empresa Helios, em frente a 2001 Presentes e a Rodulantes. Então você, cliente da Nordeste, para imprimir a sua passagem aqui na rodoviária de Cascavel no box 37 da empresa Helios.